Aurea Novidata, o blogger da confiança Cúmplices demais nós somos Essa tua ausência faz mal Parece que o mundo terminou Estou como um mendigo dormindo mal Conto os dias pelos dedos, tô cheio de medo No canto do olho, tua saudade Conto os dias pelos dedos, tô cheio de medo Andando sozinho pela cidade Ninguém entende, ninguém compreende Que eu estou apaixonado por ti Eu te beijo toda hora, eu te quero a toda hora Na janela do amor que se abriu Eu te beijo toda hora, eu te quero a toda hora Na janela do amor que se abriu É mentira, o que eu falei Que já me esqueci de ti, Beatriz Tua roupa, teu perfume Invade o meu silêncio sem destino Tá frio lá fora, tá frio lá fora E eu sem beira No cinzeiro, o cigarro de ontem Ninguém entende, ninguém compreende Que eu estou apaixonado por ti Eu te beijo toda hora, eu te quero a toda hora Na janela do amor que se abriu Eu te beijo toda hora, eu te quero a toda hora Na janela do amor que se abriu É mentira, o que eu falei Que já me esqueci de ti, Beatriz É mentira, o que eu falei Que já me esqueci de ti, Beatriz Tua roupa, teu perfume Invade o meu silêncio sem destino Tá frio lá fora, eu sem beira No cinzeiro, o cigarro de ontem É mentira Aúria novidada, o blogger da confiança Aúria novidada, o cigarro de ontem É mentira Aúria novidada, o cigarro de ontem É mentira